As promessas creem em Cristo, ele é contigo Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm, não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixam Que Deus tem algo profundo contigo, ele é contigo O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo